A CIDADE NO BRASIL Isso E agora A CIDADE NO BRASIL O que é que eu quero dizer? Eu tenho que compreender os dados de Kura橋 e... Para saber. É isso? Saia Ma e Gorda Liu Jitsu. Gorda Liu Jitsu e Gorda Liu Jitsu... Veja o que é. John Sion... E é que... Sa山 Kauru e o meu irmão de Gouda-Liu-ji são os dois. O que é isso? Agora eu estou voltando. Como foi? Você está fazendo uma cara tão triste? Não. Eu estava com ele. O que é o senhor? O senhor,須藤 K. Eu estou com você. Olá. E? O que aconteceu com a explosão? Tudo foi eliminado. Sim... Isso foi bom. O que a Kura-Hashi tinha o disco? Não conseguia analisar o sistema. Sim... O que aconteceu com a explosão? Eu não sei se derrubar. O resto é... ...Liu-ji um homem. Um homem? Sim. Ele desejou-se a minha decisão... ...e um pouco, se derrubou. Onde está você? 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 Você... vai? Sim. Ais, não podemos ir para você. Não podemos ir para você. Onde está você? Eu sou um homem de 4ª. Não podemos ir para você. 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 Onde está você? Onde está você? Só que eu sou um homem de policial. Não podemos ir para você. No entendo. Não pode ir para você. O que é isso? Você ainda está na minha assistência. Se você quiser fazer, você pode me derrubar. Então, você pode me derrubar. Você pode ir. Você pode ir. Sim. Então, eu quero ir para você. O que foi? O que foi? Você tem que falar sobre isso. O que? O que você está aqui? Sim. O que está acontecendo? É isso. Você pode me dizer? Você pode me dizer? Sim, eu preciso. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Vamos lá, Guilherme. Hum? Muito bem. Abertura 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 Opa Opa Zaris Opa 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 Você tem que se sentir com o Saima do jeito, não tem que se sentir? Sim Você tem que se sentir em Kansai? E o que o senhor não tem que se sentir em Kansai? Não tem ninguém que se sentir, mas... É isso? O que foi? É isso? Sia Ma? É isso, certo? É... Eu me pedi para isso. Desculpe-me, desculpe-me. Eu queria deixar isso para mim. Eu gostaria de ouvir todas as informações que eu conheço. Eu gostaria de ouvir o meu verdadeiro. Por um tempo, deixe-me um pouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cura-ha-s que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cura-ha-s que se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Teex4に お前を欲しいと言うた 私にとってお前は本当の息子以上にうるさい 備えなことはどうでもいい 竜子 私は今まで 孤独の中で生きてきた 強打陣中極童を超えることだけを考えてね それから私は 神宮派みたいな連中と結託してまで 戦争を仕掛けたい お前 やはり26年前の事件を 関係ない 私にとっちゃ 復讐とか恨みとかどうでもいい やつらと理解が一致した それだけ さあ 残るはあんたとの決着だけ 待ちなさい 私の話は終わってないわ ゴーダリュウジ ゴーダリュウジ やはりお前は 俺が思っていた通りの男だ どういう意味 自分の生き方を変えられない ただ馬鹿正直に 己を信じて突き進む ふんっ 知ったような事 俺の親友だった男によく似てる 戦う事こそが 生きている事の証 そういう男には俺も 全身全霊をかけて答えるぜ 侍 upp 隠す ピンバカ かおれ すむない よし Então, vamos procurar os inimigos! O que é isso? Você tem que ter certeza. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?